Mano, estamos aqui mais um ano, né? Eu tinha venho aqui, ainda deu uma emoção, eu estava gravando o vídeo, não sabe porquê? O que a gente faz aqui esse ano e fala, meu Deus, o ano que vem, será que eu estou aqui assim? O ano passado eu estava, estamos aqui novamente, mais um ano, quase um ano. Mais vários anos, né? Boa tarde para todos vocês. E hoje é um dia muito especial aqui para a cidade de São Miguel Paulista, nos 41 anos. Estamos atravessando mais um aniversário para esse dia importante. Nós, indígenas Carivoca, estamos aqui contentes e alegres.